Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo de inscrição para o SISU, o sistema de seleção unificada. Até agora cerca de 2 milhões e meio de estudantes se inscreveram. A gente conversa com o repórter Ricardo Carandina que tem os detalhes. Boa noite Carandina. Olá Renata, boa noite a você e a todos. E este número já supera o total de inscritos na primeira edição do SISU do ano passado, que foi de 1 milhão e 900 mil candidatos. Quem vai conversar com a gente sobre o sistema é o secretário nacional de educação superior do Ministério da Educação, Paulo Speller. Secretário, a partir agora do final das inscrições, hoje às 11h59 da noite, o que acontece a partir daí? Quais são os próximos passos do SISU? Boa noite. Boa noite. Bom, nós encerramos às 23 horas e 59 minutos e na segunda-feira, dia 13 pela manhã, vamos divulgar através do próprio site, o portal do SISU, os resultados do SISU. O candidato que for selecionado para uma das vagas, o que é que ele deve fazer a partir daí? Bom, primeiro identificar se ele foi selecionado para algum curso, em alguma instituição e a partir dali ele será direcionado para fazer a sua matrícula a partir do dia 17. Portanto, dia 17 ele vai ser direcionado para o site da universidade e lá ele terá todas as instruções sobre documentação, horários, endereços para fazer a sua matrícula. E a matrícula vai ser feita exclusivamente no dia 17? A partir do dia 17. Ele terá a partir do dia 17 com todas as informações do site do SISU, do MEC e posteriormente da própria universidade. Secretário, o candidato que por acaso não for selecionado para uma vaga agora, ele vai ter uma segunda chance? Sim, aí teremos uma segunda chamada, porque a primeira chamada ela será avaliada em função do número de matrículas. Portanto, há uma segunda chamada também, o cronograma, os horários, tudo isso vai aparecer no site do SISU, no site do MEC, que a partir dali direciona para o site da universidade. Portanto, são duas chamadas, uma primeira no dia 17 com as matrículas e posteriormente uma segunda chamada. E depois disso, ainda haverá uma lista de espera, porque em função das matrículas realizadas ou não realizadas, haverá, portanto, mais vagas. Então, o candidato deverá sempre estar atento ao site do SISU ou o próprio site do MEC para receber todas essas informações e as instruções sobre a universidade, sobre a sua matrícula, documentação, endereços e horários. Secretário, já são aproximadamente, até agora, 2 milhões e meio de inscritos no SISU esse ano, um número bem superior a 1 milhão e 900 mil registrados na primeira fase do SISU no ano passado. A que se deve esse aumento, esse grande aumento no número de inscritos? Olha, o aumento se deve, sobretudo, ao processo de democratização que o SISU permite. Por quê? Porque nesta edição, que já é, esse é o quinto ano, nós começamos em 2010, nós temos 115 instituições de educação superior, públicas, federais e estaduais. Isso, portanto, abre um leque de milhares de cursos, são milhares de oportunidades, são mais de 170 mil vagas em todas as unidades da federação, em mais de 50 universidades federais, são 54 universidades federais, são 38 institutos federais, todos os institutos federais, dois centos federais de educação tecnológica, dois refetes e 20 universidades estaduais. Então, isso abre uma oportunidade para os candidatos, a partir da sua residência, a partir de uma lan house, a partir do seu local de trabalho, ele faz a escolha, com a sua nota do Enem, evidentemente. E ele já tem uma avaliação online, imediata, a cada dia, a cada momento, sobre a sua chance nesse curso, naquela instituição. E isso leva, inclusive, a mudanças, a uma dinâmica do processo muito grande. Então, nós temos um contraste muito grande sobre como era feito o vestibular tradicional, antigamente. Você se inscrevia para um único vestibular, numa determinada universidade, pagando uma taxa de inscrição. E para fazer um segundo vestibular, você precisava ter meios de deslocamento, pagar uma passagem de avião, pagar um hotel. Quer dizer, quem é que podia fazer isso? Quem tinha recursos para fazer isso? Hoje, qualquer cidadão, a partir da sua casa, pode fazer a inscrição em todo o Brasil, em um grande número de instituições, todas de qualidade comprovada, e com isso as oportunidades são imensas. Está uma democratização efetiva do acesso às nossas instituições de educação superior públicas. Obrigado, secretário Paulo Speller, do Ministério da Educação, pela participação. E lembrando que as inscrições terminam, portanto, às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, no site sisu.gov.br. É bom não deixar para a última hora, porque às 23h59 o sistema é interrompido, quem tiver com inscrição pelo meio acaba perdendo a chance. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Lembrando que o site é o sisu.mec.gov.br.